Encontrei um rival, um menino que era rival meu. Então nós entrávamos em luta, travava a luta. E eu apanhava, levava a pior. E na janela de uma casa, tinha um africano apreciando a minha luta com esse menino. Então, quando eu acabava de brigar, eu passava, o velho me chamava, meu filho, vem cá. Eu cheguei na janela, ele então me disse, você não pode brigar com aquele menino. Aquele menino é mais ativo do que você. Aquele menino é malandro. E você não pode brigar com aquele menino. Você quer brigar com o menino na raça, mas não pode. O tempo que você vai para casa em Pinarraia, você vem aqui para Mocazuaco. Então, aceitei o convite do velho e aí pegava, me ensinava a capoeira. E ginga para aqui, ginga para lá, ginga para aqui, ginga para lá e cai, levanta. Quando ele viu que eu já estava em condições para corresponder ao menino, ele dizia, ou seja, pode brigar com o menino. Então, saí. Quando eu vinha, a mãe dele via que os gêmeos iam passar. Gritava, honorato, revê seu camarada. Menino puca. E dentro de casa o menino pulava na rua como satanás. Ele aí pegou a insistir e na hora que ele insistiu, passou a mão. Eu saí de baixo. Ele tornou a passar a mão em mim, tornou a sair de baixo. Ele disse, ah, você está vivo, hein? Aí insistiu a terceira vez, eu aqui rebatirei a mão dele e aqui sentei os pés. Ele recebeu, caiu. Tornei a sentar o pernete, tornou a cair. A mãe dele foi e disse, vê se você vai apanhar. Eu digo, vai ver ele apanhar agora.